Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, é importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Todo mundo era mal, de todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe, só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o bom, nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão, só dava briga e confusão Todo mundo era mal, de todos os meninos levados Ninguém respeitava a vovó e a vovó, só existiam filhos mal criados Ninguém falava a verdade, só havia enganação Tanta mentira e competição, botava amor no coração E Deus sempre esqueceu O homem se esqueceu Do Criador, do que era bom Deus se arrependeu De ter criado o mundo e resolveu Destruir tudo Me larga, me deixe em casa! Todo mundo era mal, de todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe, só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o bom, nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão, só dava briga e confusão Todo mundo era mal, todo mundo era mal Noé era mal Noé era um homem justo e bom Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus No seu coração ele tinha amor e perdão Não fazia mal nenhum animal, que legal era o seu Noé Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus Dentro do seu lar o pai exemplar para sempre, cão e já fé Sempre carinhoso, bom, esposo legal, era o seu Noé Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus Que legal, um homem muito especial, ele andava com Deus Que legal, andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido, você tem o Salvador Que legal, andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo até dos animais Que legal, andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido, você tem o Salvador Que legal, andar com Deus é mesmo bom demais Andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo até dos animais Que legal, Noé, homem justo e bom, ele andava com Deus Que legal, um homem muito especial, ele andava com Deus Que legal, ele andava com Deus Here we go! 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 Por cento e cinquenta dias, a terra ficou cheia de água. E então, Deus se lembrou de Noé e dos bichos na arca e mandou um vento soprar bem forte para baixar as águas. E durante outros cento e cinquenta dias, as águas foram secando, secando e escoando de sobre a terra. Deus se lembrou de Noé e dos bichos. O vento soprou sobre a terra Lá está seguro na arca Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu Se lembrou de Noé e dos bichos na arca O vento soprou sobre a terra Que bom que ele obedeceu Que bomque ele obedeceu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Temos que aprender a esperar 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 Esperar pela hora certa De brincar, de comer, de sair Para passear Esperar pela hora certa De acordar, ver TV, estudar E até namorar Esperar, 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 esperar Temos que aprender a 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 esperar Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Espera em Deus, em suas promessas Quem nele espera não vai se frustrar Esperar, 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 esperar Temos que aprender a esperar É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Que esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as asas do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como os três vegetais, agora eles dão todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, perdirei contas, a cada um perdirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, Vou estabelecer a minha ilhança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleçam uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu construo as músicas, como eu componho. Vocês já sabem que foi durante o resguardo em que eu estava cuidando do meu pequenino Isaac que essas canções nasceram, os diálogos, as ideias para esse projeto. Mas foi nesse caderninho aqui que eu comprei, inclusive, numa viagem missionária. Eu estava viajando com o Diante do Trono para o outro lado do mundo, lá para o Japão, e nós paramos no aeroporto e eu achei esse caderninho, achei tão lindo e falei, vou usar esse caderninho para as minhas composições, algo muito especial para mim. E foi aqui, então, que eu comecei a fazer as anotações sobre o texto bíblico e cada parte, cada sessão da história da Arca de Noé que se tornaria uma canção. E aqui eu fui anotando, anotando, colocando também as ideias sobre os diálogos. Aqui está escrito, por exemplo, o momento em que eu tive a ideia da Tuga, a nossa tartaruga, que a gente já tinha pensado em ser um novo personagem, a gente estava só aguardando o projeto certo para ela aparecer. Foi aqui que eu pensei que a Tuga encaixaria bem, porque a Arca de Noé fala de bichos, fala de animais. É assim, tão divertido imaginar todos aqueles bichos indo pela ordem de Deus para se encontrar com a Noé e a Arca. E a tartaruga, então, coube muito bem nessa história. E aqui eu pensei na Tuga sendo essa personagem que introduziria a história da Arca para os outros bonecos, para os outros brinquedos, falando de o seu ancestral, né? Falando do seu... Tá, 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 avô! Tenha uma olhada no que eu herdei do meu... Tá, 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 tá... Que para mim é um dos momentos mais divertidos da nossa historinha. E aqui, então, eu fui rabiscando e construindo, e rabiscando e cortando, não, isso não, isso sim, tendo muitas ideias que depois foram, é claro, passadas a limpo e enviadas para toda a nossa equipe o João e a Helena que fizeram os diálogos, refinaram os diálogos e todo mundo que nos ajudou para construir esse projeto um projeto muito divertido, muito legal e esse gravadorzinho aqui esteve também comigo todo o tempo eu estava às vezes almoçando, às vezes amamentando meu filho às vezes tomando banho, vivendo meu dia normalmente e vinha uma ideia, o gravadorzinho estava bem na mão para poder gravar, não me esquecer e depois construir toda aquela história maravilhosa cantada que é o nosso CD Arca de Noé assim que este tema Arca de Noé foi escolhido para ser o nosso novo projeto Crianças diante do Trono foi o momento de ler a Palavra de Deus de buscar na Bíblia aquilo que nós deveríamos transformar em canção aquilo que nós deveríamos colocar nos nossos diálogos porque esta história não foi criada por nós ela é uma história que está literalmente narrada descrita aqui nas escrituras e não apenas ali em Gênesis nos capítulos 5 até o capítulo 9 aonde Noé, a história dele desde seu nascimento está escrita a história do dilúvio mas também em outros textos da Palavra de Deus nós encontramos algo sobre Noé e sobre o que ele significa para todos nós e eu gostaria de compartilhar um pouquinho disso com você aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 Jesus está falando sobre a sua vinda a sua segunda vinda Jesus disse que ele voltará ele voltará para nos buscar para buscar aqueles que serão salvos por ele e ele disse que naqueles dias em que ele voltará o mundo vai estar vivendo um momento muito semelhante ao que Noé viveu diz o verso 26 assim como foi nos dias de Noé também será nos dias do filho do homem o povo vivia comendo, bebendo, casando-se sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e os destruiu a todos ou seja, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas normalmente vão estar trabalhando vão estar comendo, bebendo, se casando e elas não vão perceber o que vai estar acontecendo Jesus continua aqui dizendo naquela noite duas pessoas estarão numa cama uma será tirada e a outra deixada duas pessoas estarão no campo trabalhando uma será tirada e a outra deixada assim também foi com Noé as pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente e não estavam nem aí para aquele grande sinal que Deus estava colocando diante delas sobre o que viria que era a construção da arca e nós acreditamos que Noé pregava a justiça Noé falava aquilo que Deus havia anunciado a ele sobre o seu juízo sobre o pecado que iria destruir tudo e sobre a salvação que Deus havia providenciado nós encontramos isso aqui em outro texto das escrituras em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5 diz Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio mas preservou Noé, pregador da justiça e mais 7 pessoas Noé era um pregador da justiça ali em Gênesis nós lemos também que ele era um homem íntegro justo no meio da sua geração Noé andava com Deus ele pregava com a sua maneira de viver e também com as suas palavras e ele com o seu testemunho ele trouxe para todos uma oportunidade de se arrependerem porque esse era o verdadeiro desejo de Deus que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para ele e experimentassem a sua salvação como continua sendo o desejo de Deus ainda hoje é o que nós encontramos em um outro texto da Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3 a partir do verso 3 nós lemos Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terra esta formada da água e pela água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios não se esqueçam disto, amados para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ao contrário Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento o dia do Senhor virá como um ladrão os céus desaparecerão como um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada pois é Deus quer que todos cheguem ao arrependimento Deus quer que todos sejam salvos assim como Noé e a sua família foram salvos do dilúvio através da fé através da arca que ele construiu de madeira nós podemos fazer uma comparação com a cruz a cruz era de madeira ali onde Jesus levou as nossas dores os nossos pecados as nossas maldições tudo aquilo que nos separava de Deus toda a nossa injustiça Ele carregou sobre si ali na cruz para que pudéssemos ser salvos se nós crermos na promessa de Deus na sua graça e formos obedientes assim como Noé nós seremos salvos juntamente com toda a nossa casa porque a palavra de Deus diz crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Noé foi este exemplo de fé nós encontramos mais um texto o último que eu quero compartilhar com você aqui no livro de Hebreus no capítulo 11 Hebreus 11 1 diz ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos e o verso 6 diz sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam pela fé Noé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé que possamos crer mesmo que o mundo ao nosso redor não acredite mesmo que muitos possam pensar Jesus vai voltar isso ó isso não vai não vai acontecer isso é loucura nós podemos crer e esperar porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas em breve ele virá e cabe a mim a você sermos como Noé fazermos parte desta geração de Noé que creu e isso foi como justiça para ele foi a salvação dele e da sua casa este ano um diferencial também que nós tivemos neste projeto foi um teste de seleção que fizemos para escolhermos as crianças que estariam cantando para a gravação do CD nós não tivemos crianças no DVD mas elas cantam e participam sendo solistas fazendo um coro muito bonito em todas as canções praticamente e foi muito difícil para mim tomar essa decisão porque eu não queria decepcionar nenhuma criança que não passasse nesse teste mas eu conversei com todas elas muito falei várias vezes olha gente só pode ficar triste um pouquinho quem não passar nesse teste só pode ficar triste um pouquinho depois tem que ir embora a tristeza porque na verdade Deus colocou no meu coração o desejo de conhecer outras crianças que de outra forma eu não conheceria crianças que tem esse dom que são capacitadas por Deus que tem vozes excelentes mas que não eram do meu convívio não eram crianças que eu conheceria se não fosse através de um teste realmente para que eu pudesse ouvir as suas vozes e foi muito interessante nós fizemos assim um teste bem elaborado com três pessoas para votarem nas vozes das crianças nós ouvimos 197 crianças que se inscreveram alunas do Colégio Cristão de Belo Horizonte que é um dos ministérios da nossa igreja a igreja aqui em Lagoinha nós tivemos que limitar o universo do colégio senão seria um número infinito eu acredito de crianças que sempre querem participar e para a glória do Senhor eu posso dizer que nós tivemos muitas e muitas crianças capacitadíssimas crianças com vozes maravilhosas que eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai ter mais oportunidade de trabalhar com elas mas nós tivemos que selecionar apenas 24 crianças e elas foram escolhidas não apenas pelas suas vozes nós também conversamos com os professores do colégio a coordenadora do colégio para saber sobre o seu testemunho como elas são que crianças eram essas porque afinal de contas é uma grande honra e um privilégio poder fazer parte deste projeto que é o Crianças diante do Trono foi um tempo muito divertido os ensaios a gravação no estúdio e perceber que Deus realmente escolheu cada uma delas uma das crianças a Amanda Hoffman ela havia sido trocada na hora da seleção com o número de uma outra criança de uma outra menina mas foi tão interessante o cuidado do Senhor Deus realmente queria que fosse ela quando nós fomos finalizar realmente e chamar as crianças selecionadas nós percebemos o erro o erro foi consertado e nós vimos Deus realmente chamou cada uma dessas 24 crianças uma outra experiência que me marcou muito foi da Mary Ann a pequena Mary Ann sempre muito doce muito meiga mas também muito tímida ela me escreveu uma cartinha dizendo Ana eu só quero te agradecer pela oportunidade de tentar quando eu li aquela cartinha eu não sabia que criança era e aquilo tocou o meu coração e eu falei ô Senhor essa menina podia passar podia passar no teste qual não foi minha surpresa quando nós fomos finalizar a seleção estava ali o nome da Mary Ann aquela menina que o coração dela era agradecido simplesmente por poder tentar não sei se vamos fazer mais testes de seleção nós temos agora um grupo novo um grupo maravilhoso de crianças muito capacitadas por Deus e você pode conferir como elas cantaram bem neste projeto A Arca de Noé Deus abençoa o Noé e seus filhos dizendo-lhes sejam férteis multipliquem-se e encham a terra todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês os animais selvagens as asas do céu as criaturas que se movem gente ao chão e os peixes do mar eles estão entregues em suas mãos tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês assim como os três vegetais agora eles dou todas as coisas mas não como carne com sangue que é vida a todo aquele que derramar sangue tanto o homem como o animal perdirei contas a cada um perdirei contas da vida do seu próximo quem derramar sangue do homem pelo homem o seu sangue será derramado porque a imagem de Deus foi o homem criado mas vocês sejam férteis multipliquem-se espalhem-se pela terra e proliferem nela então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês as aves os rebanhos domésticos e os animais selvagens todos os que saíram da arca com vocês todos os seres vivos da terra estabeleçam uma aliança com vocês nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra e Deus prosseguiu esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens olharei para ele e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra concluindo disse Deus a Noé esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra é o sinal da aliança